Hoje foi o primeiro momento de festa, de alegria, de reencontro e de agradecimento a Deus, em primeiro lugar, por nós estarmos aqui. Essa pandemia, ela deixou um déficit muito grande de aprendizagem para todos os nossos alunos. Então, chegou mesmo a hora de voltarmos, todos nós voltamos para as escolas, para que esses alunos se reencontrem, para que eles voltem a ter o vínculo com a escola, porque muitos estão prestes a abandonar. E se nós, gestores, coordenadores, professores, não fizermos uma acolhida aonde ele se sinta em casa, ele jamais voltará. Então, o CEE Cônnego Ribamar Carvalho acolheu todos os alunos do Grupo 1 e ficou muito feliz, porque tivemos 100% de alunos voltando. Obrigado.